Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando e infelizmente eu tive um pequeno vazamento de oxigênio aqui, na verdade não foi nem de oxigênio, foi de dióxido de carbono, mas foi um vacilo falar para vocês, foi inacreditável, eu já comecei a parte da limpeza aqui da área de dentro, né, reparem que aqui tem uma divisãozinha aqui de temperatura, que não vai nos atrapalhar, deixa eu só tirar isso aqui, senão vai cair esse regolito aqui, e vai me encher o saco, aí já estou fazendo aqui toda a divisão já de temperatura, aqui eles entram aqui, aqui eles entram aqui, aqui tem que construir dois blocos, e aí eu continuo depois por aqui, e aí aqui eles podem continuar todo o processo de retirada do material daqui, né, eu já empurrei o magma que estava aqui embaixo para cá, empurrei o magma que estava aqui para cima, né, coloquei aqui várias torneiras aqui, porque eu estava secando o magma que juntou aqui em cima, então o magma já está todo seco, deixa eu até remover isso aqui, e esses blocos aqui, e pode remover esse aqui também, e vamos começar a limpeza da parte inferior aqui, bom, esses daqui eu não posso tirar, né, porque está segurando a temperatura aqui, é, e esse vazamento ele veio daqui, ó, que eu subi aqui pela lateral, e aqui estava no vácuo do espaço, né, e aí eu fui abrindo para cá, abrindo para cá, abrindo para cá, abrindo para cá, e aí beleza, na hora que eu cheguei aqui eu falei assim, ah, beleza, não custa nada eu já descer, né, e finalizar aqui para ligar os dois lados, né, aí meu amigo, o que aconteceu? subiu, subiu o hidrogênio, veio para cá, e aí ele espalhou para cima, e claro, espalhou para baixo, né, e aí eu tive, opa, aí, ó, está saindo magma aqui, quem é que está em erupção? Já foi? Já foi. Vamos continuar empurrando aqui o magma, e aí eu não vou perder nada, ó, todo magma está concentrado aqui nesse bloco, já estamos com 455 mil quilos aqui de magma, vamos continuar aqui com o processo, ó, eu coloco na visão de calor e vejo até onde, deixa eu colocar aqui essa linha reta, né, que eu preciso dela, e aí 3 para baixo e 4 para cima, eu consigo escavar a próxima linha reta, que seria aqui. Pode remover aqui, aqui, ó, está vendo aí, eu vou removendo toda a área quente que tem para ser removida, inclusive o absalito, né, não pode esquecer de remover o absalito, porque ele, aí, até aqui, ó, porque ele troca temperatura. Né, os duplicantes estão aguentando ficar aqui dentro, porque a massa é muito rala, né, muito rarefeita, então eu vou abrir mais um pouco aqui para aumentar essa saída aqui, eu até tinha colocado uns blocos aqui para não tomar tanta radiação, mas está tranquilo. Abrindo aqui, ó, vou aumentar essa saída aqui de gases daqui de dentro, e aí eu vou só, aqui, ó, está vendo, tem mais um lugarzinho quente aqui, e aqui já foi, aqui eu estou removendo tudo, aqui eu consigo remover com 4 de altura, assim, remove aqui, remove aqui, aqui eles vão conseguir remover depois, quando fizer a escada, aqui, eu vou esperar eles fazerem a parte de cima, na verdade eu posso tirar até mais uma fiada aqui, ok, 4 de altura, e aí depois que eles removerem a parte de cima, eu removo a parte de baixo, aí, boa, e assim eu vou dando espaço aqui, deixa eu abrir aqui para aumentar essa saída, apesar que aqui tem 300 miligramas, e aqui dentro tem 42, se eu abrir aqui vai... é, não é uma boa ideia abrir aqui não, viu, porque aqui a pressão já está bem menor do que lá, e aqui está, a maior parte está indo para o espaço, aqui ainda tem hidrogênio aqui nessa parte de cima, que acabou acumulando muita coisa, o ideal mesmo era que eu fechasse aqui, ó, aqui, eu fechando aqui me parece ser mais inteligente, porque aí o gás realmente não vai conseguir descer, ele só vai subir, certo, e aqui eles têm trabalho aí por algum tempo ainda, né, para resolver essa área, aqui eu já posso abrir aqui, aqui e aqui, deixa eu ver até onde eu tenho que abrir isso aqui, que deu ruim, né, vixi, Maria, aqui, 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 e aqui, toda a parte quente tem que ser removida para depois fazer a limpeza total, aqui dentro já era, aqui já era, aqui desce, pinga aqui, vem para cá, eu acho que eu já posso fechar essa parte aqui já, não, deixa eles terminarem de escavar tudo, inclusive eu preciso esperar esse material sair, aí, agora sim, uma boa ideia é abrir aqui, o ideal mesmo era que eu fechasse aqui, né, se eu fechasse isso aqui eu não teria mais problemas, pelo menos por um bom tempo, só um bloquinho aqui já resolveria, consigo subir aqui, aqui eles conseguem passar, aí eu vou colocar um bloco aqui, só de zoeira, aí pronto, é, mano, manter o vácuo é difícil, viu, manter o vácuo é difícil, e aí eu consigo... puxar aqui em linha reta, e abrir essa área aqui, ó, para ajudar, depois eu construo de novo essa, essa parede aqui, ó, só remover esse regolito aqui, e está tudo certo, vamos colocar a prioridade um pouco mais alta aqui, 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 e pode abrir essa área aqui, e aqui também, isso aqui é muito gelado, né, esse material aqui está muito gelado, aí, aqui a pressão já está menor do que a de baixo, ó, aqui já está 36, e aqui embaixo está, está vendo, 80 e pouco, ó, mas aí eu vou conseguir dar uma resolvida nisso aqui agora, os aplicantão caindo, bom mosquito, ó, aqui também já está tudo, deixa eu só parar de cortar aqui, não precisa, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, acho que aqui eu tenho que tirar assim, senão eles não conseguem passar para lá, boa, certo, beleza, aqui é, da hora é só esperar, né, o importante é que o magma já está todo vindo para um ponto só, ficou um pouquinho de regolito ainda aqui, bom, vamos lá, eu tenho uma ideia aqui que é a seguinte, eu vou aproveitar essa área aqui, que eu passei aqui por dentro aqui, e eu vou transformar isso aqui, numa reserva natural, como é que você vai fazer isso, Marcelo? Eu não sei, mas eu estou com esse plano, subir isso aqui mais um pouco, eu vou tentar aproveitar essa área aqui, e transformar isso aqui numa reserva natural, então eu teria que puxar alguns blocos ainda para cá, e fechar essa área dos dois lados, eu quero fazer isso, olha onde o Carlos dormiu, para atrapalhar todo mundo, está de parabéns, Carlos, isso, ae, obrigado, viu, aí, boa, agora eu vou ir fechando aqui, e fechar aqui, aí eu transformo essa área aqui numa reserva natural, e aí vai pegar todos os duplicantes, quando eles passarem aqui por dentro, essa é a ideia, é, vamos remover isso aqui também, desmontar, desmontar, e aqui também, desmontar, aí vamos fechar aqui, do outro lado a mesma coisa, deixa eu remover lá, remove isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu mandei quebrar tudo lá, pode ser que eu tenha quebrado alguma coisa, que não deveria quebrar, quebrei o cano, é, clássico, né, constrói o cano aí, daqui eles conseguem construir o cano, então tá beleza, chegou um duplicante, faz tempo que não entra um duplicante, hein, tô quase pegando qualquer coisa, imuno suprimido, e assassino de planta, olha uma betinha, hum, mas a gente vai ter um problema com a betinha, a gente vai ter um problema com a betinha, acho que ela só veio agora, porque eu acessei o bioma radioativo, por isso que ela não estava vindo antes, mas, quer ver? Vamos ver, imprimiu, caiu, quero só ver uma coisa, temperatura corporal, menos 28, é isso mesmo, ela vai morrer, ela vai morrer, ela não tem nenhum lugar aqui, para se transformar, eu preciso de uma área aqui de transformação para ela, preciso livrar uma área aqui, transformar a saída aqui da impressora, numa área gelada, deixa eu ver se eu remover isso aqui, se dá tempo dela virar casulo aqui, não, ela não vai virar por causa da temperatura, não vai dar, não vai dar, aqui tem espaço para ela se transformar já, essa porta aqui tem que sair daqui, e aí eu preciso isolar essa área aqui, pelo menos o suficiente para as a betinha, deixar dois de espaço aqui, e aí isolar aqui assim, aqui, tira daqui, tira daqui você também, temperatura corporal, ela não vai se transformar, eu poderia até laçar ela e levar para outro lugar, mas eu acho que não dá tempo, ó, menos um, pimba, se chegou no zero, acho que ela já morre automaticamente, ah, olha lá, morreu, mas ela chegou a formar aqui o casulo, então tá bom, pode sair daí o supercomputador, desmonta, então eu já sei que ela vai vir nos pacotes, então desmonto isso aqui também, aqui vai ser uma porta de airlock, nossa, eu estou com 37 toneladas de alumínio, uma porta de airlock aqui, outra aqui, outra aqui, e outra aqui, vamos lá, vamos providenciar aqui essa área, fechar aqui tudo com all paper de obsidiana, vai, e limpar aqui dentro, eu só desconstruir as estruturas de fundo, porque tá dando zica aqui, é isso que eu quero, mais uma porta aqui, energia pode ser, esse aqui é do, não, esse aqui é da cozinha, esse aqui não tá levando energia para praticamente nada, pode ser esse aqui, que vai alimentar tudo, esse aqui tá com excesso já, ele já tá ligado na verdade em algumas coisas aqui, posso abusar desse cabo aqui, não só posso como voo, peraí que de chumbo não, acabou meu chumbo, agora que eu vi, peraí que a gente tem que ir atrás de chumbo, que tem mais trajes para serem feitos, tem chumbo aqui, aqui ó, chumbo aqui, tem mais trajes para fazer, aqui, e tem bastante chumbo ainda, aqui eles conseguem chegar, vamos colocar aqui o material mais próximo, e subir até aqui, para pegar todo esse chumbo, entra aqui, e entra aqui, aí aqui tem fóssil também para pegar, muito bom, já passa por aqui em linha reta, pega o chumbo aqui também, faz uma escada aí logo, isso Marcelo, muito bom, vai liberando o material, aqui tem chumbo aqui, vou pegar também, já pega, pronto, que eu preciso fazer mais trás ainda, vamos ver como é que está aqui, 63, 43, e zerando lá para cima, isolei tudo, beleza, agora vai entrar no vácuo aqui rapidamente, e aí depois eu posso fechar de volta, como é que está aqui, bom, essa área aqui eu já posso ir liberando, beleza, e por falar em liberação de área, né, eu preciso começar, começar a pensar em alguma coisa aqui, o ideal era que eu transformasse toda essa área aqui, numa área, é, no vácuo, né, acho que o material aqui seria melhor, seria fazer assim, com o material mais próximo aqui dentro, e fazer dessa forma, acho que é a melhor maneira, porque se eu colocar bombas aqui para drenar, isso vai dar maior trabalho, e vai ter que colocar a porta de airlock desse lado aqui, porque tem muito gás aqui desse lado, pior que é uma área muito grande para, vamos engarrafar isso aqui primeiro, vai, engarrafar essas águas aqui, e aí a gente vai subindo aqui, vai desconstruindo, acho que eu vou fazer sim, tudo aqui dentro aqui de, de blocos, mas acho que eu vou fechar com blocos, tem muita areia, tem também bastante enxofre para retirar daqui, aí, sou terror já, ninja, vem, ajuda ele lá, vai filho, aí, obrigado, ninguém conseguiu secar aqui, aí, secou, tudo seco aqui, tudo seco aqui, tem água poluída aqui, isso aqui vai dar um trabalho, eu não preciso necessariamente deixar no vácuo aqui, porque isso aqui é uma área de turbinas, mas ela vai invadir essa área aqui, se for para deixar no meio, no meio, no meio, quanto tem de distância, é mais fácil medir com o cano, porque aí eu consigo ver o número, seria daqui, até, ah, legal, o jogo me trolou aqui na medida, peraí, seria daqui, até aqui, né, dá 90, então é 45, 45 é, aqui, é aqui, deixa eu passar um cano aqui, só para medir, aqui seria a medida, seria 45 para lá, e 45 para cá, é, apesar que esta área aqui, eu não vou conseguir utilizar, né, essa área para, não, não é 45 não, não tem como, é daqui para lá, daqui até aqui, ó, tem 85, dá 43, 43, porque o lado de lá é maior, então eu vou deixar aqui, é aqui ó, aqui é o meio, esses dois lados aqui é o meio, deixar marcado só, e tira aqui os canos, certo, então aqui a gente já tem um lugar, já para iniciar o processo, então eu vou começar a tirar aqui, os gases errados daqui, bem na manha, não precisa ter pressa, e aqui eles vão subindo, peraí, que é o material mais próximo, pode ser qualquer coisa, vai subindo na manhinha, e aqui eu já posso ir fechando assim também, dessa forma, e aí cada vez eu vou chegando mais próximo do objetivo aqui, fecha aqui, fecha aqui em cima, fecha aqui, fecha aqui, e aí eu vou subindo e vou fazendo, aí o material mais próximo, aí ó, assim eu vou garantindo o vácuo aqui dentro, né, porque aí eu posso abrir por qualquer um dos dois lados, que nunca vou ter problema, porque eu tenho certeza que não vai vazar nada, eu estava medindo errado, se eu medir isso por fora, realmente ia ficar menor o lado de cá, aí eu vou passando aqui, ó, e eles vão se virando, pode fechar aqui também, pode fechar aqui, aqui tem que esperar eles terminarem, para fechar aqui, daqui eles constroem, né, então pode fechar aqui, não, tem que esperar finalizar esse bloco aqui, pelo menos, caramba, funciona mesmo, né, como é que eles vão pegando o material, fecha aqui, aí ó, boa, fecha esse paredão, tem que tomar cuidado com essas garrafas de, de água poluída, que estão ficando para trás, eu acho que eu tenho um local para soltar elas, ih, quebrou aqui alguma coisa, acho que estava muito frio, vou colocar menos 4 aqui, o que é que quebrou aqui, colocando mesmo, repara ele aí, menos 5 é perigoso, dependendo de como ficar a temperatura, realmente quebra, aqui, né, eu estou trazendo, água e água poluída, que tem disponível, vou colocar sub 10 aqui, para eles tirarem rapidinho as garrafas, que tiver lá em cima, e o plástico vai demorar, porque mano, cada bloco desse aqui, é 400 quilos de plástico, 300 quilos, é 400 mesmo, 400 quilos de plástico, como é que está a temperatura aqui, tá vendo, estou livrando toda a temperatura, fazendo isso aqui, eu já consigo liberar a base para cima, tá, e continuamos aqui, firmes e fortes, com o material mais próximo, é, aqueles eu não vou conseguir mais sair, eu já tenho que começar a fechar aqui assim, fechando aqui, que eu já vou, isolando tudo, tranquilão, vai acabar escrevendo alguma coisa aqui, se eles continuarem assim, como é que está os trajes aqui, o loop dos trajes, deixa eu ver, aí ó, tem traje já disponível aqui, tem traje rodando, aí ó, é isso que eu quero, para mim está ótimo, quantos trajes estão para fazer, tem 3 ainda para ser feito, tem espaço para ter esse traje, mas se não tiver, não tem problema, se não tiver espaço para 3 trajes, o importante é ter isso aqui ó, é esse loopzinho aqui, toda vez que faltar um traje, já pingola, já caindo ó, então falta 3 trajes para ser feito lá, e aqui falta, um traje, perfeito, está ótimo, tingi meu objetivo ali nessa área, opa, Marcelão desconstruiu o porta errado aqui, o que eu aprontei aqui mano, descargado aqui, tirei uma porta aqui, que não tinha nada a ver, eu tirei mais alguma coisa além da porta, não, água eu já reconstruí, tinha tubulação, não, também não, o que eu fiz aqui, fiz uma cagada né, como sempre, eu vou continuar fechando aqui agora, e lá do outro lado a mesma coisa, desconstruir estruturas, e vamos começar a fechar, dessa forma, várias frentes de trabalho né, continuou o fechamento aí meu filho, para não, nós temos um duplicante bom aqui, 9 de pecuária, já teve uma época que isso fazia diferença né, hoje em dia, muda nada, a época que só dava pontos de pecuária, como é que esse bicho foi parar em cima mano, morre, caramba, eles não conseguiram construir o fio aqui, fecha aqui com obsidiana, aqui tanto faz o bloco que vai fechar, não faz nada, vou meter um blocão de metal, de alumínio aqui, e agora, decoration vai pegar firme aqui, até aqui, e aqui a mesma coisa, até aqui ó, daqui até aqui, acho que eles alcançam aqui em cima né, espero que sim, não, aqui não precisa, vou tirar esse troço daqui, deixa eu ver se eles alcançam ou não, se não alcançar, eu tiro as portas, depois ponho de volta, alcançam, alcançam sim, pronto, fez o fio, agora eu posso pôr a porta de volta, ah, faltou o retorno da comida aqui né, só tem que tomar cuidado com isso, isso é um pouco perigoso, por isso que o ideal é que você tenha, o acesso do autocoletor de baixo, conseguindo alcançar a comida, né, esse é o principal motivo, porque aí você fica com comidas secundárias disponíveis, na falta de comidas primárias né, são as comidas que dão mais calorias, mais moral, no caso aqui ó, eu tenho um milhão em churrasco, mas eu não tenho, por exemplo, a comida do mar, né, que seria o pacu ali assado, né, e aí já me bloqueia todas as outras comidas aqui ó, até eu começar a plantar, é, fruto de seda, para fazer ele grelereado, né, o grão de trigo das neves, aqui também vai grão de trigo das neves, porque eu preciso do pãozinho, o tofu eu preciso do feijão, o pão apimentado eu preciso do grão, eu preciso da pimenta, chapa mista eu preciso do pacu, o cogumelo eu preciso de alface do cogumelo, e esse aqui eu preciso do fruto, né, então não adianta eu querer fazer isso agora, deixa assim por enquanto, quando eu tiver acesso, é, infinito aí, as comidas mais avançadas, aí eu me preocupo em fazer essa troca, inacessível isso aqui? Inacessível, tá bom, tira a porta, não tem problema, e essa aqui? Tá inacessível também, ah, aqui eles não conseguem alcançar, já vai fechando tudo aqui, o que é isso aqui? O que que pingou aqui? Lixo radioativo? Beleza, continuamos firmes e fortes aqui no projeto, ó, opa, faltou aqui, ó, e depois tem que limpar isso aqui, tá, não esqueçam que tem a limpeza depois ainda, que esse material não pode ficar aqui, eu continuo fechando aqui, parece que eles não estão alcançando isso aqui, tá inacessível? Não, tá não, o autoengarrafal tá desligado, é importante, né, o mais importante é isso, preciso deixar isso aqui no vácuo de novo, tá diminuindo a pressão já, nossa, conseguiu, né, conseguiu, eu vou tentar acessar essa área por aqui, que eu acho que é mais fácil, pego aqui o material mais próximo, e vem em linha reta aqui, vamos ver, daí aqui eu ganho acesso a toda essa área aqui, e já começa a isolar aqui, eu isolando essa área, eu ganho acesso a essa parte quente aqui, que eu tô sem acesso a ela, só preciso de mais uma fiada pra cá, fecha aqui, vamos fechar a parte de cima, e do outro lado, como é que tá? Então a reserva natural vai ser top ali, porque é o local onde eles sempre passam, né, então a reserva natural bônus dela não dura, o ciclo inteiro, dura 0,6 ciclos, tô com problema no meu hidrogênio aqui, mas essa ponte aqui, ela não deveria existir não, porque eu tô dando uma saída pra cá, tá errado isso aqui, o que que eu fiz isso aqui, não lembro de ter feito isso aqui, tira essa ponte aqui, pô, essa ponte não existe, ela já tá aqui, esse aqui é o hidrogênio que tá vindo lá do, da fumarola, acho que eu tô tentando umas falhadas na minha energia, aí, agora sim, aí, porque aqui traz, daqui pra cá, e aí soma com esse outro, vamos ver se vai começar a encher aqui, a prioridade é sempre pra cá, quando não tiver, vem pra cá, é, começou a encher, acho que agora resolve o problema, tô vendo que tá dando umas falhas na minha energia, agora encheu a bateria aqui, tava vendo que tava dando umas falhas, não lembro de ter colocado aquela ponte não, bom, esses caras aqui não servem mais pra nada, né, eles já cumpriram aqui a tarefa deles, já posso isolar aqui de novo, beleza, e vamos continuar aqui com o processo aqui, pra liberar uma entrada pra Betinha, é, eles não conseguem realmente, desconstruir, aí vai um aqui, um aqui, caramba, se eu soubesse que era só entrar no bioma radioativo, que já começava a vir a Betinha, né, tá bom, tá ruim, mas tá bom, esse aqui vai aqui, e aí aqui é o seguinte, né, eu preciso de frio aqui, correto, e já tá aqui o frio, aqui ó, de onde ele vai vir, vai vir daqui ó, temos aqui um sistema já pronto, pra trazer o frio pra cá, pra dentro, de maneira bem satisfatória, puxa pra cá, esse cano, tá fazendo o que aqui, mano, esse cano, ele pode subir mais um, e vir pra cá, assim, e aqui eu já dou um pliers nele agora, senão depois eu esqueço, isso aqui é a água do banheiro, é, precisam gastar aqui primeiro, dar uma limpada aqui dentro, né, tirar esse monte de tranqueira daqui, talvez eu aumente essa sala mais um pra lá, né, já que, vamos fazer o seguinte, ó, já aumenta logo ela toda, pra cá, tira essas duas portas aqui, não tem porque eu ficar tão apertado ali, dá mais espaço, só trocar esses blocos aqui depois, mas calma, calma, vou ver primeiro o que que eu tenho que fazer aqui, essa porta sai, essa porta sai também, transformar isso aqui tudo, um local pras abertas, então, isso aqui pode trocar tudo, acho que dá pra fechar aqui sim, não vou ter problema não, fecha aqui, e aí aqui eu vou desmontando, essa maca vaza daí, pode abrir aqui também, acho que é isso, esse fio aqui vai passar até aqui, e ele vem até aqui também, e aqui, se a porta pegar aqui em outro lugar, já tem o fio ali já pra, pra resolver, o tamanho aqui então seria, pelo menos até aqui, ó, o isolamento, acho que não precisa ser tudo isso não, mas eu vou isolar tudo, pois eu vejo, e aí agora sim, entra uma porta, duas portas de cada lado, ó, o banheiro tá quase pronto aqui, do lado de lá deve tá pronto né, não, ainda não, é que eles tão trazendo plástico dos dois lados, ó, vamos ver o que tem de bom aqui, churrasco, set de força, seis de atlético, aspirador de ar, e aversão a criaturas, onze de força, onze só do limpar, esse aqui é um bom duplicante, esse aqui é um bom duplicante, super produtivo, o outro não é tão ruim, é vamos lá, acho que tá na hora da gente começar, a aumentar a quantidade de duplicantes mesmo né, já já vou aumentar a quantidade de quartos né, quando eu tiver mais espaço, mais pra cima, então, eu vou começar a definir isso aí já, porque eu quero ter pelo menos a quantidade de camas, que tem a quantidade de assentos no restaurante, né, mas eu tô, não sei se eu pego, o que já começa com seis de atlético, já me dá um boost já né, mas esse aqui tem onze de força, e o atlético pega com bônus aí, fácil né, o atlético, o bônus de atlético pega fácil, o bônus de força já carrega peso pra caçamba, vou pegar esse aqui ó, esse aqui vai ser, nosso querido, Rafa Santos, obrigado Rafa, por apoiar o canal mano, seja bem vindo, e tome, deixa eu só, colocar aqui em você aqui, o Koldex já pode vestir traje, cadê o Rafa? Aqui ó, isso aí você, vamos lá, vamos começar aqui com o suprir né, que é o basicão, toma o chapéu, pra gente ver o que faz com você, vamos lá, vamos continuar, fecha aqui, um airlock aqui, outro aqui, um airlock aqui, e outro aqui, coisa linda, e aí essa área aqui eu posso abrir inteira, estruturas, estruturas, e aqui eu troco pra blocos adiabáticos, é claro né, esse pedaço aqui, e esse pedaço aqui, remover aqui somente estruturas de fundo, esses pipe entraram aqui de alegre, como é que ficou aqui agora, aí boa, já desconecta esse cano, aqui que eu vou usar ele, daqui pra cá, perfeito, olha aí, só tem um detalhezinho né, só tem um detalhezinho, opa, esse cano não vai até aqui não, ele vai até aqui só, só tem um detalhezinho, eu acho que eu não tenho, mas, acho que eu trouxe pra cá o álcool, aqui, ele aqui ó, tem 127 gramas, e aqui tem mais 2, não, tem mais, tem mais, tem aqui ó, tem mais 21 quilos, aqui tem mais, nossa, 714 quilos, eu vou tentar fazer um macete aqui, pra engarrafar esse álcool aqui na, 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 é, na malandragem ó, se eu conseguir fazer com que o duplicante, seque isso aqui rápido o suficiente, quando o etanol pingar aqui, é, ninguém consegue chegar aqui? Sim, consegue, ó, vou tentar aqui ó, vamos ver se vai dar certo, pegou um pouco de etanol, pegou, 200 quilos, ele conseguiu, olha lá, 140 quilos, ele conseguiu engarrafar, show de bola, podia secar aqui também, pra essa água começar a descer né, já já eu preciso lidar com o restante desse material, ó, essa água aqui, tá dormente, beleza, vamos ver como é que tá aqui, perfeito, aí, pô, é isso que eu quero ó, abre aqui, e vai fechando tudo aqui, aí, mas parabéns né, tinha aqui, ah não, não tem problema não, fecha aqui, fecha aqui, e vai fechando essa área aqui, aí daqui eu tenho que fechar daqui pra lá né, é trabalho de formiguinha gente, não adianta, tá querendo dar o passo maior que a perna não, vai na manha, só ter pressa, aí ó, resolveu o problema do hidrogênio que não tava chegando, aquela ponte eu não sei como é que ela veio parar aqui, essa é a verdade, e aqui eu posso colocar o bloco de alumínio também, nessa ponta aqui, até aqui ó, posso pôr nas diagonais assim ó, que aí garante a beleza né, o importante é isolar essa área aqui dentro, e aí eu tenho que trazer pra cá agora, o etanol, peraí, esse cano tá errado Marcelo, o cano aqui é radiador, de alumínio, aí assim, e eu vou dar preferência pra cima hein, não é uma boa ideia não, mas tudo bem, e aí ele vai descer aqui, acho que dá pra fazer assim né, isso aí ó, e aí aqui ele volta a ser adiabático nesse ponto aqui, e aí pra eu trazer pra cá agora, esse etanol, eu vou ter que desengarrafar ele, onde tem uma bomba que consiga puxar, o etanol, eu vou ser, eu vou ser malaco aqui ó, vou aproveitar aqui, vou colocar uma bomba aqui de um quilo, eu não tenho plástico, que ótimo, tá vou fechar aqui então, até que tá passando cano aqui dos dois lados né, se eu colocar a bomba direto em cima de onde o cano fica, tipo aqui, já é o suficiente, então eu posso fazer isso aqui ó, faço isso aqui, coloco uma bomba aqui, um esvaziador de garrafa aqui na verdade, e uma bomba de líquido aqui ó, diretamente em cima de onde ela tem que puxar, porque que ela não encaixa aqui, você tá pegando em cima de alguma conexão, tá pegando em cima disso aqui ó, ia dar mãe, puxa um pro lado, já faz um toalete aqui dentro já, pra diminuir essa massa né, quente que tem aqui dentro, agora sim, eu consigo pôr a bomba diretamente em cima de onde ela tem que puxar, e aí é como se fosse uma ponte né, se não tiver nada pra passar, ela deixa passar, se tiver líquido passando ela não interfere, olha como é que é o lixo radioativo, quando a garrafinha de lixo radioativo, como é que ficou aqui meu projeto da, fecha aqui, e fecha aqui, esse lado aqui tá um pouco mais atrasado né, aqui agora é assim ó, eu vou abrir aqui, que é vácuo né, vácuo e vácuo, então eu vou abrir aqui, somente estruturas, e aqui, entrou um gás aqui, se eu for manter aqui dentro no vácuo, que planta que cresce no vácuo? Nenhuma né, teria que plantar umas plantinhas decorativas, que aí o cacto cairia bem, vou só ver uma coisa aqui, atmosfera de oxigênio, oxigênio poluído de óxido de carbono, não fala nada de pressão no cacto? Só precisa de uma atmosfera, esse tem pressão, é a folha feliz, esse aqui fala, o cacto ele não fala nada sobre pressão, mas ele precisa de uma atmosfera, sim, será que ele precisa mesmo? Interrogação, ó o Rafa voltando, quase sem oxigênio, é para desconstruir aqui gente, o que vocês estão enrolando aí? Abre essa área inteira, e abre essa área aqui, interna, interna também, acho que eu desconstruí um pouco a mais aqui, não é não, acho que não, aí está no vácuo, beleza, acho que até dá para passar uma escada aqui, não dá não? Como é que eu vou fazer isso agora, eu preciso de um U, tem que desmontar esse bloco aqui, mas aí acho que eles não conseguem passar né, Zico a passagem deles aqui, acho que com a escada resolve, estão presos aqui, esse aqui travou, aí agora eles conseguem passar, e aí aqui eu tenho que fechar, colocar uma porta, na verdade tem que abrir aqui também ó, precisa de quatro plantas né, ah tem espaço que sobra pô, desmonto aqui, desmonto aqui, olha a gambiarra, sobra essa área aqui em cima ainda, e aí aqui dentro eu posso colocar, a placa do parque, a plaquinha do parque aqui dentro, posso até aumentar aqui, para ficar igual dos dois lados, é eu acho que eu vou ter um probleminha aqui, com a pressão né, ele não vai nascer no vácuo não, eu poderia até testar aqui, fazendo um vaso, e colocando o cacto aqui, só problema, mas ele não vai, ele não cresce no vácuo, olha o vasinho de ouro, coisa linda, fala em vaso de ouro, o vaso aqui, né, é só fazer ele de amálgama de ouro, que ele fica, o dourado né, aqui ó, desmontar eles, e eu procurando ele nas pesquisas, aqui ó, só fazer ele de amálgama de ouro, só que faz rápido aí né gente, uma placa de parque aqui, de cada lado, e, o que mais, um quadro, assim, aqui, aqui, e finaliza com um bloco emoldurável, aqui, certo, e agora Marcelo, como é que você vai fazer isso aí, peraí que eu tô pensando, acho que eu tenho que remover esses dois blocos aqui também, colocar uma escada, e aí aqui ó, deixa eu ver primeiro a questão, da pressão aqui, cadê o cara, ele precisa de atmosfera, tá escrito ali, só não tá escrito qual que é a pressão, mas ele precisa sim, de qualquer maneira a semente já tem que ficar aqui dentro né, então, tá tranquilo, aí o banheiro, dourado, como é que ele é, do mod, era só ter desconstruído e ter, desmonta aqui, desmonta aqui, não tem nenhuma configuração pra fazer, é só jogar por cima, e aí temos o banheiro, que brilha, que chique, crescimento parado de atmosfera, tá, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, é que eu quero que fique no vácuo aqui dentro, acho que a única maneira de eu colocar alguma coisa no vácuo aqui, seria plantar alface, eu acho que o alface, acho que o alface daria perfeito, porque o alface, quer ver, vamos ver aqui ó, a pimenta coquinho, também não rola, precisa de pressão, o lírio milagroso, todos precisam, mas, o alface, ele precisa, de água, água, água salgada, ou salmoura, e a temperatura corporal dele, tem que estar nessa temperatura, se ele for plantado, na temperatura corporal, adequada, ele já, ele mantém a temperatura corporal da semente, né, ele mantém quando é plantado, peraí, vamos fazer um teste aqui, o que eu tenho de espaço aqui, pra fazer isso, eu tiraria este bloco aqui, tiraria este bloco aqui, é que eu não quero não deixar no vácuo aqui, tá, então eu vou apelar pro alface, acho que eu posso fazer isso aqui ó, vamos ver se funciona aqui, o esqueminha da porta, escotilha manual, de amálguma de ouro, que troca a temperatura rapidamente, e aqui também, fazer a mesma coisa aqui, e dar quatro plantas certinho, será que conta, essa parte de baixo aqui, como fechado, eu acho que não hein, eu acho que não, acho que eu vou ter que subir um bloco mesmo, vamos saber agora, que gambiarra hein, gambiarra pró, tá, já que construiu aqui, já construiu esse bloco aqui, depois que eu quero testar, talvez se tiver duplicante aqui dentro, não conte como bloco, mas as diagonais importam também né, tem que ser bloco fechado nas diagonais, deixa eu ver, vamos ver, desmonta aqui pra mim, vai mano, desmonta, por baixo não pô, valeu, valeu, show, e aí eu tenho que manter dessa forma, como é que eu vou pingar a água aqui, eu tenho que construir aqui dentro, o negócio de água, pode tirar esse bloco aqui, que gambiarra mano, acho que eu me superei, em questão de gambiarra disso aqui, aí travou né, aí vai travar todas as saídas, só vão sair por aqui por baixo, vai ter um único lugar só pra sair, mas não tem problema, esse aqui não consegue voltar, porque não tem local disponível, pra ele soltar o traje, tá, por isso que o Douglas tá preso ali ó, aqui ó, desconstrói aqui, desconstrói aqui, e desconstrói aqui, dessa forma eu vou ter quatro blocos, separados, tem plantas aqui pra, que vão me atrapalhar, é da direita pra esquerda, de cima pra baixo, hum, acho que, não vai dar aqui, acho que essa altura aqui, não vai rolar, é de baixo pra cima né, na verdade, deixa eu colocar aqui ó, uma garrafa aqui, uma garrafa aqui, larga esse traje aí, vai mano, aí você consegue passar, ih, ficou de capacete, é, não consegue passar não, tem que pôr o bloco aqui ó, pior que agora, eu vou ter que pôr o traje nele de volta, morre aí Léo, faz esse bloco aí, vai mano, faz o bloco pra ele sair, ele precisa sair, e vem pra cá, é, ele podia ter saído por ali né, aí, respira aí, fica quieto, você também, vocês não tão, aí pô, pronto, aí resolvido, o Pipi entra, na água, pra plantar, não lembro, putz, aí agora eu me lasquei todo né, nessa minha ideia aqui, porque eu não testei, eu acho que ele não entra, Matheus, vem pra cá, vou ter um duplicante com uma coroa gigante, o que que aconteceu aqui, quem é esse aqui, uma lafaia, o que você tá com essa coroa aí mano, pera aí, volta pra cá, que eu quero ver essa coroa aí, que história é essa, calma aí, ah, é do vaso eu acho, é do vaso eu acho, eu vou fazer um por um aqui, senão eu vou me lascar mano, deixa eu tirar esse cara daqui, é do vaso, ele ficou com a coroa lá, não é porque usou o trono do rei né, da hora, eu não sei se dá algum bônus a mais, eles tão brilhando, meio estranho aqui, se for um bônus muito roubado, aqui ó, porra, dá mais dois de moral, o vaso sanitário, e mais cinco de decoração, é muito forte pô, é muito roubado, alguém desconstruir aqui por favor, que eu se liberar a passagem aqui, para os duplicantes, fazer um de cada vez, aqui, fecha aqui esse bloco, bom, eu já posso, não, não posso não, vai João, aí pronto, saiu daí, então a minha dúvida aqui, é a seguinte agora, se o pip, se ele vai plantar, dentro da água, eu não lembro se ele planta, vamos jogar aqui, uma água salgada, eu tenho água salgada, não, eu tenho salmoura, eu acho, aqui, salmoura eu tenho, traz aqui alguém, pode trazer Felipe, preciso testar, é só uma, biluguinha de água só, isso, vai cantando, vai cantando, mas joga água aí, tá bom, quanto deu, 31 quilos, perfeito, pode desconstruir, e faz o bloco aqui, beleza, preciso fazer o teste do pip, né, como é que eu vou fazer isso aqui agora, preciso trazer um pip para cá, vou tirar esse cara daqui, eu acho que ainda está errado, né, que eu acho que é de baixo para cima, então, não faz sentido, Eduardo, pelo amor de Deus, mano, sai daí, por que vocês não estão passando aqui, ah, o Frank, ele dormiu aqui, levanta vagabundo, aí, pronto, deixa eu colocar aqui, laça um pip aí, e ainda tem que terminar a parte lá das abetas, né, saiu mais alguma beta aqui, quer ver que vai vir uma beta, ah, não veio, ah, já estão vindo com, ah, não, é que esse aqui eu, eu que fiz ele, né, nove de ciência, atlético, não, me dá a semente, e pode trazer para cá, etanol, perfeito, só ligar a bomba na eletricidade, que já era, tá feito aqui, a parte de repor o etanol, aqui eu quero, o pip, sub 10, eu preciso retirar essa semente daqui, senão ele vai tentar plantar, então, coleta, e eu tenho que trazer para cá agora, tem semente de caniço aqui, ou é fibra de caniço, tá bom, mano, esse episódio está ficando muito longo, vou ter que finalizar ele, beleza, no próximo episódio a gente continua desse ponto aqui, porque, eu me enrolei aqui demais, acabei fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e não fiz nada, de qualquer maneira eu tinha que esperar, livrar toda essa área aqui, então, olha lá, já meio que aconteceu aqui, só fechar mais esses dois blocos, eu ganho acesso a essa área superior, o oxigênio está indo embora cada vez mais aqui, certo, e vai tender ao vácuo aqui, já está em microgramas já aqui, beleza, finalizou o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, what's in the end, again and again,